Com saudade de tudo o meu desejo Com saudade de tudo o meu Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu beijo me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade de um beijo no meu Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu beijo me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Queremos um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Uma felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Não é verdade Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Numa felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchê 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 Estou de volta pro meu aconchê